Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais vídeos de Minecraft e pessoal, hoje eu estou aqui para iniciar uma nova série super legal, que não é nada mais nada menos, os ice and fire addon. Bom, essa série consiste em basicamente eu imitar um mod ice and fire que ele é de computador, então eu criei uma textura e também um mod de espadas e juntei com aquele meu lado lá do arvomão. Mas o que seria esse mod do ice and fire? Ele é um mod que adiciona várias coisas legais sobre o lagos do seu jogo, mas também adiciona outras coisas. Só que assim, eu só quis fazer essa série aqui com a minha parte preferida desse mod, que é a parte dos dragões. Obviamente, mas enfim. Então o que vai acontecer? No meio dessa série vai ter vários cortes e como é uma aumentação, eu posso sair entrando no criativo no meio desses cortes, fazendo várias coisas. Às vezes eu nem mesmo vou entrar no criativo, só vou pegar um desses baús aqui que estão com os vídeos que eu nomeiei e tal. Mas mesmo assim vai ficar legal. Eu até poderia fazer desse addon sozinho, mas eu não tenho ele completo por causa da versão do MyMoneyCraft. Mas isso não é problema. O problema não é problema. Bom, primeira coisa, vou ajustar... É... Deixa eu ver aqui. Um negócio com esse... Ah gente, eu tô na Block Launcher aqui, eu consegui colocar a mod do MyMoneyCraft, muito legal, mas vou ensinar vocês como fazer isso, ok? Mas enfim, eu preciso... Aqui ó. Fogo espalha? Não, vou desativar isso aqui. E eu acho que é isso que faz o folder pra sempre. E gente, olha só que legal esse mod aqui dos... É... do MyMoneyCraft. Quer dizer, ele não presta pra muita coisa, mas ele até que é legalzinho, vai. Mas enfim, vamos lá para o vídeo. Uuuuh! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para o primeiro vídeo da nossa nova série, Ice and Fire... Adon! Uuuuh! Gente, é sério, esse é... essa... Tá muito legal esse mod também, gente. Gente, é sério, tá muito incrível, então... Eu não tenho nem palavras direito pra descrever o quão legal vai ser essa série, mas... Assim... O início dela vai ser... O de sempre. E é pessoal, todo início de série a gente faz a mesma coisa, vocês concordam comigo? Pegar madeira, pegar madeira, tipo... Pegar madeira é... Quase sempre a primeira coisa que a gente faz no Minecraft. Por quê? Porque madeira... É o início de tudo, então vamos pegar aqui madeira... A única coisa que eu falei de madeira, por enquanto, é a crafting table... E uma picareta... Mas eu também vou ser minha casa de madeira e um pouco de cobostone. Vai ser legal, gente, vai ser muito legal. Mas enfim... Deixa eu vir aqui... Tá... Ai... Vai, Dora! Aí... Ah, pessoal, eu tô na Block Launcher. Caso eu trave um pouquinho... Pode ser por causa do molde aí... Que... Tá super legal, mas enfim... Vamos fazer uma crafting table... Não é nada muito assim que atrapalha, não. Olha... Eu tô achando que a minha casa vai ser por aqui, porque... Gente, olha só que bonito esses lugares. Olha só... Eu amo lugares com estruturas montanhosas super loucas. Então, é... Eu acho que vou fazer minha casa... Futuramente, eu vou ter uma casa aqui mesmo. Olha... Vem aqui... Por enquanto, eu não sei, mas eu vou fazer só uma cabaninha... É... Pra eu ficar... Deixa eu ver aqui... É... Avetos... Ai! Avetos demais! Por enquanto... Eu vou fazer... Só uma picareta, porque... Nós vamos precisar pegar... Essas... Já vou evoluir aqui pro nível pedra, por enquanto... Por quê? Pra gente tentar evoluir... Já a nível ferro, mas pra isso... Vamos pegar aqui um pouco mais de pedra... Vamos fazer uma fornalha... Aí... Aqui... Fornalha em mãos... Ai... E um bloco a mais... Eu não gosto quando fica um bloco a mais assim, gente... Me dá um pouco de agulhinha... Mas enfim... Deixa eu pegar esse bloco aqui de volta... Porque... Eu não gosto de ficar tirando os innings do inventário e jogando fora... Só gosto de guardar nos baús... Porque... No survival, digamos assim... Como você tá jogando no modo survival no Minecraft... Todos eles são importantes... Gente... Oxi... Aquilo é um innings de dragão... De fogo... Gente... Será que esse é um innings subterrâneo? Ele foi... Ele foi gerado da montanha... Será que eu já exploro? Mas eu acho que... Acho que ainda não, né? Aqui... Eu já achei a entrada... Não... Acho que ainda tô um pouquinho... Fraca demais pra enfrentar, né? Boa, boa... Eu vou tentar... Eu vou tentar... Eu vou tentar matar um dragão nesse episódio de meus vídeos... Será que... Será que vai dar certo isso? Eu sinceramente... Não faço a menor ideia se isso vai dar certo... Porque... Eu não... Eu nem sei se um full iron já daria conta... Mas... Nos innings subterrâneos... Pode acontecer também... É... Que geralmente os dragões vêm mortos... Mas é melhor prevenir do que remediar, né? 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 Olha... Aqui... Será que a gente vai conseguir o ovo? A gente já pensou que legal... Ok... Tem um pouco de carvão... Porque carvão é sempre importante... Ai... Na verdade... Vou largar esse pedregulho aqui... Ai... Eu já tô com fome... A nem... Mas já... Tô ficando com fome muito rápido... Assim... Não vale... Nem... Tá... Ah... Eu acho que eu vou marcar esse palpante lá no lugar da minha casa... Que... Uau... É bem perto do ninho... Vou encostar essa montanhinha... É... É aqui, ó... Uh! Vou marcar esse palpante... Ok... Fiz o local para renascer... Então... Por que que eu fiz isso? Porque eu... Eu não gosto de... De ficar com fome... Eu não tenho nenhum alimento aqui... E... Eu não vou matar as ovelhinhas... Só para recuperar a minha fome... Desse jeito, né? Tô procurando ferro... Olha... Nessas estruturas montanhosas... Geralmente tem... Tem minérios... Mas... O que mais aparece é carvão... Mas dá para a gente tentar... Tá... Ai... Deixa eu ver se eu acho uma folgada... O que mais fácil eu acho? Eu não gosto de ficar com fome assim... No jogo... Ai... Vai... Nada... Eu não estou conseguindo nadar... Rápido... Como assim? Ai... Mas eu já achei um afogado... Ai... Mas eu não estou conseguindo nadar rápido... Tudo bem... Vai... Tá... Agora... Fome restaurada... Não estou mais com fome... Olha... Eu vou pegar esse ferro aqui... Ferro não... Escarvão aqui... Mas eu acho que eu vou ter que realmente minerar para achar ferro... Vou dar mais uma exploradinha pelas montanhas... Para isso eu não acho... Olha... Pelo menos os caravões a gente está dando de sobra... Ai... 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 Já está escurecendo... Ai... Eu só quero procurar ferro... Ainda não tenho cama... Ai... Eu vou ter que mandar as urnas de qualquer jeito... Eu ia... Até fazer um... É... Uma... Hum... Tesoura... Isso... Tesoura... Para eu... Cortar lama... Isso... Hum... Não estou achando... Nenhum ferro... Será que eu já mineiro? Olha... Eu acho que sim... Eu vou mineiro... Eita... Nossa... Que entrada de caverna mais esquisita... Tem... Olha... Isso aqui é uma caverna... Que doido... Ah... Mas eu preciso fazer tocha, né? Ai... Ficou preso... Será que ele tem ferro? Eu não sei... Ah... Carne... Uh... Ouro eu vou levar também... Carne zumbi também é bom... Porque... Carne zumbi... Os dragões comem... Então eu vou guardar... Ai... Creeper... Uh... Foi por querer, ok? Então... Ai... Ele já tem uma ovelha... Preciso de uma cama... Eu não quero passar as noites... Sem dormir... Senão vai começar... Ai... Vai começar a aparecer fantasma... Não é legal isso... Não é nada legal... Tá... Por enquanto... Como eu não tenho uma cama... Eu já vou deixar de vir aqui mesmo... Eu não quero enfrentar nenhum monstro... Vai... Aí... De dia... Muito menos fantasma, né gente? Eu não... Não quero que apareça um fantasma por aqui, não... Ok... Vamos replantar... Que é importante... Eu tava escavando pra baixo... Eu achei uma água ali... Tá... Eu vou... Pegar a tocha... Não... Eu não preciso ir lá da Quartin Table, né? Eu vou só fazer aqui... Vinte tochas... Eu acho que já é o suficiente... Ai... Não... Era muita atenção... Será que aqui tem um ninho? Não... Eu só caí numa armadilha aquática... Tá legal... Vamos explorar aquela caverna... Eu só tô... Presa? Eita... Eita... Aí... Consegui nadar daquele jeito... Aqui tem ferro... Aqui tem um ninho... Não... E não também... Ai, gente... Vou ouvir isso... Não e não também... E que ia ser uma área de mineração? Mas acho que é melhor não Vamos só procurar aquele lugar lá Pra ver se a gente acha ferro Ali tem uma caverna, ó Eu vou pra lá Ah, era por isso que... Nossa, agora... Não, faz todo sentido Eu não tava conseguindo correr Quem diria nada Nem pensei nisso Ferro! Êêêê Só três? Ai, tudo bem Dá pra eu fazer uma espada, pelo menos E uma picareta, mas... Ou uma espada e uma picareta Mas ótimo, eu escolhi a espada Ai, deixa escrito ali Aqui é a espada que eu tô precisando Aqui é um ninho? Não Ah, mais ferro Nossa, essa caverna tá cheia de ferro Vou fazer até uma armadura aqui pra me ajudar Mas acho que vai ser desperdício de ferro se eu fazer uma armadura Porque... No mod, a gente sai Tem armadura de dragão E é super... Bem melhor Até que diamante Aqui não tem mais nada Tá Vai até que uma caverna é boa Ai Ai, eu tô com fome de duvente Eu acho que o que vai me matar nessa série Nem é monstro direito É, mas é fome Tá Vou voltar pra casa Não de jeito muito legal Mas vou voltar pra casa Pronto E agora eu vou colocar esses ferros Para esquentar Cadê? Aqui Carvão Ferro Ai, deveria ter deixado a comida esquentando, né? Não é Mas ok Eu vou fazer uma espada Eu vou tentar enfrentar o dragão Tipo, no início da série já Será que eu já consegui? Será que eu vou conseguir o ovo, gente? Quer dizer, será que eu vou conseguir não matar o dragão? Olha, eu vou fazer pelo menos um peitoral Pra me ajudar um pouco Quer dizer, eu não sei se vai dar pra fazer o peitoral, né? Peitoral com mais massa Ai, um escudo O escudo vai ajudar demais da conta Nossa, o escudo vai ajudar muito Melhor que peitoral De bem que escudo é fácil de fazer Escudo, gente Eu acho que é melhor que espada O escudo é muito bom O escudo é ótimo Tá Eu não vou gastar meus férfodos na armadura Que depois eu nem vou usar Espada também, gente Né? A gente vai ter que usar Mas tudo bem É bom que o anuzinho sem baú Tem chance de vir diamante Gente, será que esse aqui foi suninho bom? Ai, não sei Será que foi suninho legal? Será que foi suninho? Será que eu vou conseguir o ovo? Ai Tá Vou usar minha picareta aqui Porque eu já sei que eu vou precisar pra quebrar a entrada ali Ai, será que o dragão vai estar perto da entrada? Espero que não, né? Será que o dragão vai estar morto? Aí se for mais fácil pra gente Ui Ele tá vivo Ele não tá morto, gente Tô escutando ele Você também tá escutando? Oh Isso é ruim Isso é um pouco ruim Ai Tá caindo um negócio queimado Ai Ipi Já abriu a entrada pra gente, pelo menos Deve estar cheio de monstro ali dentro Por enquanto nada Ai, tô ouvindo um rei, gente Pelo tipo de bloco É um ovo de dragão fire Ai Eu queria ver o baú O que será que tem nesse aqui? Um monte de bloco Depois eu pego Ai Cadê o dragão? Ih, ele tá vivo, gente Eu tô escutando ele O ninho é muito grande Ele tá ali Ele tá ali Ai 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 Não tô conseguindo bater Ai, bati Ai 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 Não, 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 não Ai 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 Vou morrer Ele é muito forte, gente Tá legal Tá legal Isso Não foi como planejado Vou subir lá Entendo Que parece Uma entrada por cima Deve ser mais fácil Ai, será que ele fugiu? Será que foi ele que abriu a entrada? Será que foi um Cooper? Explodiu? Ai Ai Eu vou errar o pulo, gente Eu não vou dar conta Se eu saber Por quê? Por que que eu fui? Ah Essa entrada durinha É feita de carvão Hum Isso é bom Isso é bom Isso é bom Muito bom Oi É mais um pé de carvão Poderia ter usado Esses dois blocos Ai, ai Vamos tentar fugir Vamos tentar ir Por outro lugar Porque eu não Eu não quero Ficar aqui no Bloco Já tá ficando De noite Eu não tenho cama ainda Então Bora Colocar na certação, né Ah, vou ter que quebrar A bola com você Ah, não Tá legal Eu não quebrei tudo Mas Não tem problema E pessoal Aquele dragão lá Era tipo o dragão Que eu queria ter Num mod, gente Só por isso Só por isso É muito legal Esse dragão É um dragão De fogo É um dragão Proibido Muito doido É muito legal É sério É sério Mas Ainda tem que vir um ovo Tem chance de vir um ovo No baú Mas Ninhos, gente Geralmente Esses ninhos Que ficam Digamos assim Subterrâneos Eles tem Muito mais chance De vir um ovo Do que os ninhos Que ficam Na superfície Eles tem Muito mais chances Talvez até 5% Mas Tá Eu tinha visto Uma abertura Não É não Acabo de perceber Que eu vou subir Aqui em cima A toa Não Eu não queria morrer Não, não Não queria Ai Que que é Ai Tô uma ovelha Filhote de dragão Ai, ai, ai Ele é selvagem Dois Três Três Ai, ai Ai Eu não vou deixar eles crescer Desse jeito, não Eles vão me atacar Quando eles crescer Não Não vale a pena, não Eles são do mal, gente Eles são selvagens Não dá pra deixar eles vivos, não Não dá Sinceramente Vai embora Então Eu vim Eu vim pro lugar errado Eu acho É Definitivamente Eu vim pro lugar errado Vamos lá De novo Tentar enfrentar ele Eu tô sem armadura Também Não é isso Não é muito legal Ai, ai Ele tá bravo comigo Quer dizer, né Vamos torcer pra que seja ela Ela tá brava comigo Ai, ai Eu vi os olhos Hum Tá ali Vamos tentar bater o máximo possível Ao invés de ficar fugindo Hum Oh, oh Pior que ela voa Olha lá Ali É uma abertura, gente Não é não Ai, ai, ai Nossa Uma espadada por ninho, gente Eu ainda vim pro lugar errado De novo Ai, vamos tentar Eu quero conseguir esse ovo nesse episódio Venha cá Venha cá Ai, aranha Ai, aranha Ai, me deixe em pai da aranha Diamante Diamante Ai, ai, ai Gente Não, não É sério Eu tenho quando uma espada de diamante Depois dessa Eu tenho Vai ficar Vai fazer listagem mais Eu sei que eu disse que eu não ia fazer Mas eu vou fazer Vai facilitar muito Ai, tem diamante aqui no baú Que bom Tá Então vamos dizer Ah, Deus Foi espadinha de ferro Bom demais Vai ajudar bastante Chega de 4 de dano Vamos dar 7 de uma vez Nossa Nossa Tá Porque tá Complicado Talvez uma Talvez uma Uma bota no capacete Olha, na verdade Talvez dê pra fazer o peitoral sim Deixa eu ver Ah, por um Não, porque dê por dois Tudo bem Então Tá Vamos fazer aqui Então Ah Era um ou outro Ok Capacete feitos Espada na mão Nossa Mas já Não acredito No primeiro episódio Eu vou indo pra nível diamante Ter esse ninho Do lado Da 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 minha futura casa É muito bom Nossa Incrível Gostei Gostei Então Eu fui pro lugar errado De novo, né Só pra Pra variar Agora eu estou mais preparada Você já é Elvis Calma, mas eu quero colocar a tocha Por enquanto Aham O aranha chata Não Para de tacar A bola de fogo em mim Ai ai Vai ser mais difícil Do que eu imaginava Ai ai Bom Se é Uma espadada Por vez Que que vai ser Uma espadada Tipo Eu vou por nenhuma Veio Eu vou pegar uma espadada Ai ai Tá difícil Acho que os ninhos Os ninhos Terrestres São mais Os ninhos assim As perfeições São mais Talvez não O dragão Não tem brilho De ele fugir E sair voando Ai Ai Tá vendo Ele me manda pra longe Por isso que eu estou mais parada Por vez Ai será que dá pra revidar Não Não quero sair do jogo não Ai Só uma espadada Tá vendo Tá muito difícil Com duas borras de fogo Já Eu já morro Esse escudo aqui Não tem nada 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 Será que tem mais diamante Naquele ninho Bom Nesse episódio Vamos matar o dragão E no próximo episódio A gente vai ver Essa compensa dele Né Porque nesse mod Quando ele morre Ele fica tipo Deitado Depois Ai se a gente clicar nele Ele vira É Osso Se a gente clicar no osso Ai fica Ai gente Ele morreu Ele morreu Ai vamos ver Vamos ver gente Ai ai E eu Eu vou te dar O que eu vou te dar Eu vou te dar